Olá, amores! Eu sou Claudine Antunes, do blog Claudine Antunes. E estou aqui, ó, terminando, convertendo o vídeo que eu acabei de editar pra liberar do vlog de terça e de quarta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Eu passei... eu já acordei tarde, infelizmente. Acabei acordando hoje, já era umas oito e meia. Aí eu já vim editar o vídeo, agora são dez e dezessete. Eu vou pegar e esperar quando vai ir aqui pro... E quando vai convertendo o vídeo aqui, eu vou aproveitar e vou fazer logo, começar logo a fazer o almoço, porque eu tenho que fazer um vestido hoje pra uma cliente. Ela vem provar à tarde. E vou terminar pra ela vestir sábado o vestido. E vou terminar o ajuste, né, porque a cliente ontem ela veio. Eu marquei onde que eu vou precisar mexer no vestido. Que eu folguei ontem o vestido de renda. Então eu vou mexer neles dois hoje. E... opa, se eu tirar esse aí, que eu tava reditando o vídeo, tava pensando... Então, vou tirar esse aqui. Eu nem me arrumei hoje, nem passei na mão do rosto. Minhas manchas lindas, maravilhosas, estão todas aqui. Então, vai ser isso. Aí eu volto pra mostrar pra vocês na hora que eu estiver costurando. O almoço eu vou mostrar pra vocês hoje, porque vocês já viram como é que eu faço o meu almoço. Tá bom? E se vocês viram o meu vlog do vlog de ontem, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa, deixem pra mim embaixo nos comentários. Tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Tchau! Oi, amores. Agora vou... O vídeo tá lá redimicionando, porque eu comecei a editar. Então, a boa parte é editada, mas eu queria colocar o som. Aí tá dando erro, aí eu vou tá... Tipo... Como tivesse editado, terminando a edição, mas depois eu vou voltar e vou jogar o que eu redimcionei e acabar de editar ele. Enquanto isso, eu vou costurar. Já até passei um pano aqui já na mesa, tirei a terra aqui da máquina. Aí eu vou mexendo nos bichinhos que eu tava mexendo ontem, que é esse aqui. Esse aqui que eu mexi quarta-feira, vocês lembram? Tô tirando o zíper que eu folguei. Aí a cliente veio na... Veio pro voo e aí eu vou ter que colocar o zíper aqui, já fiz a marcação. E fazer a barra e tudo mais. E esse aqui, na modelagem de ontem, vai ter aula pra vocês. De decote, do decote aqui, ó. E dentro do decote. Deixa eu ver se dá pra ver. Assim na frente. E atrás... Também... Opa! Também tem um decote um pouco acima da cintura. As alças prendem aqui no lateral. Aí eu vou pegar o zíper, fazer barra. A cliente hoje vim provar e levar o vestido. Esse é o dela comprando. E este é aluguel. Então, eu vou pra máquina agora. O chão eu não limpei. E aí eu vou ainda hoje... O chão eu não limpei. E aí eu vou fazer almoço. Umas 11 horas. Aí eu vou ficar mexendo aqui a costura. E lá dentro, mexendo no vídeo. Consigliando as duas coisas. Porque o vídeo acaba dando trabalho. Já que eu já gravei a parte da voz. Pra gravar. Você pode juntar, né? A voz com a imagem. E... Ou eu tenho que arrumar a parte da casa. Porque eu ainda não arrumei. Essa semana. Assim. Né? Só arrumei parte de cozinha. Retabar com a casa de novo. Até que tem um pouco vazio. Graças a Deus. Depois eu volto pra conversar mais com vocês. Beijos. Até mais tarde. Ah! Agora já é umas 4 e 10 horas. A sala tá assim, ó. Aqui tem uma sacola com a roupa suja. Tá cozinha. Não vai dar pra vocês verem direito. Porque aqui é muito escuro. Já tô fazendo a bolsa. E rolando as vasilhas. Eu não consegui costurar ainda o parte do vestido. Eu ainda não consegui mexer nos vestidos. Eu... Aquela hora que eu falei que eu ia começar mexendo as costuras do vestido. Eu fui mexendo no vídeo. E agora são umas 1,5. É 1,0. Eu tive que parar. Pra fazer almoço. Né? No dia 11,5. Aí o vídeo tá lá re-edicionando. Terminei já a edição do... Da costura do T-Tool Short. E vou mandar agora. Ele terminando de... Né? De edição lá. Eu envio pro YouTube. E pra ser liberado. Espero que você consiga liberar. Hoje, sexta-feira. Senão vai ser amanhã, sábado. E eu ia ter que mexer com... Terminar o vídeo de... Do VIP Costura. E do VIP Modelage. Também. Que eu não terminei a edição ainda. Que eu tenho que colocar as vozes. Que eu editei... Eu comecei a editar... Terça-feira. Editei ontem. Quarta e quinta. Que eu vou editar o Pats, gente. Aí... E colocar a voz. Eu vou fazer isso hoje. E vou limpar a bagunça. E depois eu volto mostrando pra vocês... Eu mexendo o vestido lá. Tá bom? Beijos. Até mais tarde. Tchau. 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 Bom dia, amores, desculpem pelo barulho, estou lavando roupa, eu estou aqui, barulhando, hoje é sábado, e eu ainda estou nessas roupas, agora vou botar a barba, e a gente vai colocar um elástico aqui, para ele encaixar direitinho, portanto, ele é forrado, e eu vou botar a barba, aqui está o meu ponto, para ele encaixar direitinho, portanto, E aí, eu vou pregar o elástico, o elástico que eu usei é esse aqui, ó. De uma maneira que ele gostou, ele é meio transparente, tá vendo? Aí eu vou colocar a contornal no decote. Começando aqui da parte, não tá o zíper. Aí eu vou colocar a costura, tá aqui, ó. Aí eu coloco ele, rente a costura. Aí eu costuro de um lado, depois eu venho tudo do outro. Aí eu vou esticando ele, mais ou menos assim, ó. De jeito nenhum. Aí eu botei na parte que tinha a alça aqui, ó. Eu vou parar. Tinha não que tem a alça na parte da frente, ó. Vou parar aqui. Ó. Vou vir aqui agora. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou vir. Pregar esse lado de cá. É, eu não fiz isso ontem porque a cliente veio provar já era de noite. E ontem, gente, eu nem terminei o vlog. Porque ele me deu uma dor terrível no olho. O olho tava cansado. Tava ardendo. Acho que era cansar, se era só. Aí, eu não aguentei fazer nada. Então, eu fui descansar. Eu até tentei mexer. É, o vlog, mas não conseguiu. Ó, tá esticando. Suas partes, assim, eu não veloco. Não vai dar, tá muito grosso. Se você quiser, pode cortar esses excessos, assim, ó. É, no decote, tomara que caia, eu coloco elástico, tá bom? Precisamente esse tecido que tem nada. Eu vou encaixar direitinho. Agora eu vou virar, ó. Cabeça. Vou colocar no cubo, não encaixar, mas eu tenho que espontar, contornando aqui ainda. O esponto eu pego assim, ó. E pego essa parte aqui, que tava com o elástico. Agora já são quase 10 horas, tá manhã? É, eu preciso terminar esse aqui. Eu não limpei o chão. Eu vou limpar esse vestido, vou limpar o chão, esperar a cliente, né? Vou botar a terra aqui, que agora tá ventando. Ó, ventania. Olha aí, ó. Ela tá mostrando, tá esquisito, porque aí eu devia ter que acertar, passar o ferro aqui, mas eu vou ficar bacana, vou esperar. Agora a mulher tá lavando roupa, e lavando aqui, de novo. Aí eu vou botar na água da roupa, pra lavar o quintal. E a... Marinho, tá bem... Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou terminar aqui. Aqui a gente já pegou a roupa, eu vou colocar... o carbono caiu no chão, ferrou tudo. Cozinho. Vou arrumar também. Então, eu vou terminar, depois eu falto no chão. o ônibus, eu vou colocar, o ônibus. O hasard. O trasferi no chão. você pode ficar legal. Algo queires. O caras, não, vamos lá. Eu vou colocar, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri